Estou chegando aqui no Radio City Hall e vou mostrar pra vocês aqui a fila que já começou para o show do Roberto Carlos. E eu ia passar direto, mas eu falei, vou gravar isso aqui para registrar porque é um dia especial para os latinos, para a comunidade brasileira, para as pessoas que moram aqui ou que estão passeando e que gostam do Roberto Carlos, que afinal de contas ele é o rei. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Estamos chegando aqui e vou mostrar tudo. Olha o detalhe. O detalhe, tonight, sold out. Ou seja, não ter mais ingresso para vender. Vendeu tudo, minha gente. Gente, e não é que gravando aqui o movimento na porta do teatro eu não encontro com as mulheres ricas. Olá! Olha só, conversei com a Val Marchiori e com a Brunette também, aqui na entrada do Radio City Hall. Vamos ver o meu papo rápido com elas? Roda! Brunette, troca de sapato que eu espero. Um beijo para a Grande Maçã, adoro! Brunette! Brunette! Obrigado, bom show! Gente, hello, um beijo para vocês que assistem a Grande Maçã. Roberto Carlos, você está ansiosa para o show? Estou muito ansiosa, louca para ver o nosso rei de Iorque. Tchau! Mulheres ricas do Brasil em Nova Iorque. Bem, se elas são ricas de verdade eu não sei. Se elas são snobs, como já ouvi por aí, também não tenho ideia. Mas aqui em Nova Iorque, pelo menos, você viu, né? Foram simpáticas, né? Pelo menos. Fiqueira antes que ele vá embora! Aí eu estou parado! Manda quilômetro que você vai, que lindo! Aí eu estou parado! Eu até que queria comprar o ingresso, mas você viu? Está sold out, não tem mais, então vou para casa, vou assistir TV. Quem sabe eu coloco um DVD do Roberto Carlos na minha TV? É o que tem para hoje. Fazer o quê, né? Mentira, não ia comprar coisa nenhuma. Está bom demais. Mas queria pelo menos mostrar para vocês a movimentação aqui do lado de fora do teatro. Minha mãe, que ama o Roberto Carlos, com certeza vai adorar esse vídeo. Vai dar um like, vai clicar aí no dedão para cima para me ajudar, hein mãe? Por favor, hein? Divulga aí! É isso, gente. O vídeo rápido só para mostrar para vocês a movimentação aqui do lado de fora do Radio City Hall. Do lado de fora do teatro, onde vai ter o show do Roberto Carlos aqui em Nova Iorque. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Mas é isso, gente. A gente se encontra no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, que assim você vai poder me ajudar e vai saber de tudo o que acontece em Nova Iorque em primeira mão. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, eu vou curtindo aqui o meu verão em Nova Iorque. Enquanto ainda dá tempo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho